Oi Fernando, oi Mônica, estou aqui com homenageado, agora do dia, né? Alex Escobar, que vem homenageado pela Acadêmicos da Abolição. Escobar, você que sempre esteve como jornalista, próximo do povo, né? Cobrindo esporte, como é que recebe essa homenagem aqui na Intendente Magalhães? Primeira palavra é gratidão, mas antes eu quero cumprimentar Mônica, Fernando, a iniciativa da TV Alerj, muito obrigado, em nome de todo o povo do samba, em nome de todo sambista, é importantíssima essa atitude de vocês de mostrar esse carnaval aqui. E a palavra é gratidão, gratidão, eu estou numa mistura de sentimento muito louca aqui, porque você vê tua vida numa escola de samba, é o maior barato, gente! E eu, sei lá, não sei o que vai acontecer, lá no final a gente conversa de novo. Diz que não pode morrer, Nath. Tamo junto, daqui a pouco a gente vai brilhar aí. Aproveita bastante esse momento, Escobar, que vai ser lindo. E é como você falou, né? É a gente trazer esse carnaval, que é o carnaval raiz do povo, e levar na TV aberta, dar oportunidade de todo mundo assistir. O sambista está muito grato a isso, tá? Então, muito obrigado mais uma vez. Em nome do povo do samba, tenho certeza do que eu estou falando aqui, eu estou falando em nome de muita gente. Parabéns, estou acompanhando desde ontem, e agora vou me emocionar na avenida, chegou a minha hora. Bom desfile, Escobar! Mônica, Fernanda, é com vocês.